E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre a repercussão que tá acontecendo aí no Tour de France entre Kevin Dish e Peter Sagan. Peter Sagan foi expulso do Tour de France por ter causado um acidente aí E ter derrubado o Kevin Dish, né? Muitos discordam disso aí, diz que o Kevin Dish tentou forçar a barra Diz que o Kevin Dish começou com a cabeçada ali, o Peter Sagan só se protegeu E também eu vou falar sobre o vencedor do kit aqui, ó Kit Brasil Ride Warm Up, vou anunciar quem foi o grande sortudo aqui desse kit Chegamos aos 20 mil inscritos Valeu galera, muito obrigado por todo mundo que se inscreveu Todo mundo que compartilha o canal, que gosta dos conteúdos, agradeço de verdade Eu faço isso pra vocês, difundi o esporte Hoje é uma coisa que me dá muito prazer fazer e receber as mensagens da galera Que é um incentivo, que é um incentivo ao pessoal Valeu demais galera! Então, vamos primeiro falar dessa repercussão que tá rolando aí no Tour de France Uma das hashtags mais utilizadas aí no Trend Tops aí hoje e ontem é No Sagan, No Tour, quer dizer, sem Sagan, sem Tour Todo mundo sabe que o Peter Sagan é o bicampeão mundial do ciclismo de estrada É um cara muito simpático e tal Kevin Dish é um cara muito polêmico, sempre envolvendo-se em acidentes É um cara realmente muito polêmico, muita gente não gosta do perfil do atleta E pensando nesse, aproveitando esse gap, eu vou colocar um compilado de acidentes que o Kevin Dish já desenvolveu Que não são poucos, não é um, não é dois, são vários Muitos deles, ele causou o acidente e muitos não, lógico Mas ele já se envolveu em muito acidente Então eu vou colocar um compilado pra vocês aí rapidinho Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fique ligado aí no teu e-mail, que eu vou enviar um e-mail pedindo as informações pra poder te enviar esse kit aqui, ó. Beleza? Valeu, galera, quem participou, quem compartilhou, quem mandou nos grupos do WhatsApp, muito obrigado. A gente chegou rapidinho aos 20 mil. Logo eu vou sortear muito mais coisas. Vai ter o do Polar, também vai ter uma novidade aí da Thule, que eu vou sortear pra vocês. A gente vai fazer um concurso bem legal, compartilhamento e tal. Então, fiquem ligados que vai ter bastante coisa pra vocês aí daqui pra frente. Quanto mais crescer o canal, mais coisa vai ter de sorteio, mais coisa vai ter de brinde. Valeu, galera, mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Obrigado. Eu tô aqui no meu Sofa Lounge Air aqui, muito doido. Um abraço.